Música 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 E não vai ficar Você é vindo, não chega uma flor Eu vou dizer a minha querida A minha querida Oh, 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 oh Sou o rei da putara Sou o meu de mais novia Segundo a topo da roda Apeça a tua caracana A doida do maria Apeça a tua caracana Segundo a topo da roda Música Seguindo na chóia, seguindo na chóia 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 Peraí, peraí, peraí Eu não entendi, porque eu tô vindo aqui pra você dançar nada dela Eu tô vindo na chóia Que cara é essa, amor? Eu gosto de chanhar ela, viu? Olha pra lá, olha pra lá E fina tudo, não tem nada E fina tudo Seguindo na chóia 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 O que é isso? O que é isso?